pessoal, bom dia estamos aqui hoje, graças a Deus choveu no nordeste depois de seis meses de seca, está orando choveu, o mato está ficando tudo verdinho por aí, o mato, tudo verdinho ok, agora vou plantar milho pessoal, plantar milho eu e o Ré aqui e o meu amigo Trincaferro ok, vou plantar um milhozinho aqui para aproveitar a churrada o senhor vai cavar matinho, pai? está bem está bem está bom está bom está bom olha pessoal, vamos plantar milho agora o papai disse que vai cavar ele vai plantar mais ele, mas ele disse que vai cavar matinho tem que ficar um cara bom para cavar com ele vai lá vai lá vai lá vou plantar dentro dessa bananeira pessoal dentro da bananeira essa bananeira aqui, quem acompanha meu vídeo atrás no começo viu quando eu estava plantando ela eu a plantei ela, eu a plantei meio de dentro aí agora eu limpei ela, deu um grau e vou plantar de novo aqui para a gente tomar uma carregada ali vamos plantar uma só uma só no meio viu olha 84 anos, mas disse que é mais demais na enxada está virado na gota aí olha só está me rindo as pernas, mas o resto está tudo filé olha aí, pode começar quatro caroços seis cinco, seis, cinco, seis vou plantar de seis cinco 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 está bom olha pessoal, tem gente que está molhada aí seis meses de estiada pesada o resto mais já controlou o gasto adeio aí os dois tem que ter os dois aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai pessoal, bota aqui a sete pegando aqui pegando a terra tem gente que ir de novo para a tapa olha olha a terra vai virando para ali, igual um tatu cavando terra por ali e aí não marca nada tá bom tá bom? tá bom aí? tá bom dá uma pausa a gente dá uma pausa a gente dá uma pausa a gente aí pessoal, o reto aí, dando duas bolumes de cacafé duas carreiras de cacafé entrando uma está aí ó é o mais fechado aí isso aqui ó isso aqui pessoal ó isso aqui é a cobra de duas cabeças tá vendo ó aí ó cobra de duas cabeças aí ó e é uma cobra de duas cabeças ela tem duas cabeças, tá vendo ó mas não é duas cabeças não, porque o rabo dela é grosso tá vendo ó é isso aqui, cobra de duas cabeças, tá aí solta ela aqui que a gente não mata nada não a gente joga no mato é é eu tô atavando aí, assåuela é eu tô amando, isso aí é só ela na cobra de duas cabeças ficarendo o quê, afode aqui o vídeo de hoje foi isso aí pessoal, pegando a cobra de duas cabeças de mão está aqui ela pegando a cobra de duas cabeças e está botando milho ok, está aí, olha o bichinho aí ela está aqui olha aí está vendo aí cobra de duas cabeças ok, está aqui, a cabeça dela é essa daqui agora aqui embaixo o rabo dela é grosso, está vendo? aí o povo de chama, cobra de duas cabeças, está vendo? está aí ok pessoal o vídeo de hoje foi isso aí quem gostou do vídeo, dê o like compartilhe com os amigos aí quem gostou ok, vamos ter esse canal para frente aí beleza pessoal, eu vou retar aí o Ema de Capela aí e os dois, meus dois trabalhadores aí olha aí a bocada esses dois valeu pessoal, fica assim então vamos encerrar vamos encerrar